Então hoje vamos estar falando um pouquinho da fotossíntese. Muitas pessoas falam sobre a fotossíntese, que a planta faz a fotossíntese através das folhas, mas não explica o que é a fotossíntese. Você sabe o que é fotossíntese? Então fotossíntese já está indicando o nome, fotossíntese. Síntese significa produção e foto que gera através da luz. E qual é a importância da fotossíntese para as plantas? Ninguém explica isso aí para vocês gravando os vídeos. Mas vamos estar explicando um pouquinho para vocês o que é uma fotossíntese e qual a importância dela nas plantas. A planta é muito importante para os seres vivos aqui na Terra, porque nós não vivemos sem o oxigênio e é liberado através das plantas. E nós, quando respiramos, soltamos o gás carbônico que essas folhas absorvem e ela libera o oxigênio para a nossa respiração. E sem oxigênio você não consegue sobreviver, que é através do oxigênio que você respira. Esse ar que é liberado através das plantas. A fotossíntese, ela representa para a planta ou para aquele ser fotossintético? Mas quem são esses fotossintéticos? As células bactérias, as algas, as plantas? Fazendo uma pergunta para nós. Por que as plantas fazem a fotossíntese? Se você pegar pela palavra fotossíntese, síntese significa produção e foto a partir da luz. Mas produção a partir da luz? Então, a planta produz o seu próprio alimento. Então, a própria planta faz a produção da matéria orgânica que vem a construir o seu próprio corpo. Então, é a partir da fotossíntese que ela vai produzir os seus açúcares, os seus aminoácidos que depois ela vai virar em proteínas, os seus lipídios, as suas vitaminas. Ou seja, toda a matéria orgânica vão ser produzidas a partir da fotossíntese. Então, a importância da fotossíntese, porque ela é a nutrição da sua produção orgânica. Quando ela tira a nutrição, que é o sais e a água do solo, ela representa a nutrição orgânica. Isso depois de realizar a fotossíntese na planta. Então, ela própria representa essa nutrição orgânica, porque ela faz a sua própria nutrição. Então, toda a matéria orgânica vai ser produzida através da fotossíntese. Então, por isso que a fotossíntese é muito importante você saber o que é uma fotossíntese. A clorofila é um pigmento encontrado em plantas, algas e algumas bactérias que apresentam como características mais marcantes sua coloração verde. A clorofila absorve luz nos comprimentos de luz violeta, azul e vermelho. E por esse motivo, reflete a luz verde. Assim sendo, as plantas que possuem clorofila possuem coloração esverdeada. A clorofila é um pigmento responsável por captar a luz e garantir que organismos fotossintetizantes consigam produzir seu alimento por meio do processo fotossíntese. Assim sendo, ela é essencial para a manutenção do oxigênio disponível no planeta. Então, ela não faz a fotossíntese através nem dos troncos nem das raízes. Ela só faz as fotossíntese através das folhas. Ou então, daquela plantinha novinha que você plantou, ela pode até fazer a fotossíntese através daquele broto novinho. Mas, ela faz mais a fotossíntese através das folhas, não das raízes e nem dos troncos. E a etapa da fotossíntese, que faz através da luz, que faz a etapa química e a fotoquímica, primeiro ela vem absorvendo a fotoquímica para depois ir para a etapa química. Porque a etapa química, ela é na base do escuro e a fotoquímica é a base da luz. A química, ela está ali representada as raízes, que não tem luz. Mas, a fotoquímica é através da luz, que vem aí pelas folhas até o caule para chegar até as raízes. E a química, elas são as etapas importantes aí nas plantas para que ela venha a realizar esse processo alimentar para a planta. Isso é importante você saber, porque se você não souber sobre o que é isso, dificilmente você vai saber também como é que você vai conseguir desenvolver uma planta, para que ela venha a ter uma planta saudável e bonita no seu pomar. E na reação para fazer essa fotossíntese, a planta absorve pela luz essa fotossíntese através dos raios solares e absorve também o gás carbônico, que é esse gás que a gente respira e solta o gás carbônico. E quando ela absorve esse gás carbônico, que é o CO2, ela também absorve H2O, que é a água pelas raízes. Então ela vai fazer um processo, uma sessão de química através dos dois para a liberação do oxigênio, que é esse ar que nós respiramos, esse ar puro que nós respiramos através das plantas. Ela recebe esse gás carbônico e solta o oxigênio para que nós venhamos a respirar. Isso é muito importante para nós sabermos que através das plantas nós recebemos esse gostoso ar que respiramos, que é o oxigênio. Quando você respira, você puxa para dentro esse ar, é oxigênio. Quando você solta, é o gás carbônico. E ela recebe o gás carbônico e solta o oxigênio. Nós soltamos o gás carbônico e recebemos o oxigênio. É ao contrário da planta, é vice-versa. A humanidade com a planta, um recebe e o outro solta, o outro recebe e o outro solta. Então com isso faz essa cadeia de alimentar para as plantas e para a humanidade. Então a nutrição da planta representa através da fotossíntese. E se você estiver gostando desse vídeo, inscreva-se no canal. E se você ainda continua gostando cada vez mais, compartilhe ele com seus parentes, com seus amigos, no Facebook, no WhatsApp e também não se esqueça de clicar no sininho para quando eu postar um novo vídeo, você ficar informado do seu equipamento eletrônico que eu postei um novo vídeo.